Olá galera, eu sou o Guinho com o Tassiano e essa é a Zona B e finalmente vamos tocar na tão falada teoria do Estorossa Sermael Vi diversas narrativas de vocês, meus queridos, sempre comentando suas teorias e hipóteses Vi lá na nossa Taisa IFC na página deles, que os ADMs de lá lançaram também a teoria na verdade eu acho que o estopinho foi pular, foram os primeiros a lançar a pular essa teoria envolvendo o Galter na equação e ficou ganhando força em várias versões, muito boas e muito bem elaboradas porque a obra está num pico ótimo para se teorizar e finalmente filtrei, analisei algumas e vou dizer a minha narrativa sobre essa possibilidade lembrando que essa teoria que vou falar aqui, embora a narrativa seja aquela que eu mais acredito das várias versões, ela não é uma teoria minha ou de uma pessoa ela é de um aglomerado de pessoas, eu acredito que o ponto que ela ficou mais forte foi na página da Nanatsu Taisa IFC que se você quiser conferir vai estar aí na descrição então é um poder coletivo dos fãs de Nanatsu Taisa I para desvendar os mistérios de Mael e Estorossa mas eu gostaria de alertar aqui só para destacar o meu faro como fã de Nanatsu que desde o capítulo 252, que é a primeira vez que mostra que Estorossa matou Mael sem saber do Galter, sem saber de nada, sem termos dados nenhum eu levantei a hipótese de que o Estorossa seja o Mael mesmo sem nada, apenas pelo extinto e suspeita confere aí o segundo lado seria que, por mais absurdo que possa parecer eu até que gostei dos pontos que estavam ligando do Estorossa ser o Mael pelos cabelos serem parecidos, o rosto não ser apresentado e que o Estorossa era pequeno, era um guri e do nada ficou maior com o Meliodas ou seja, mesmo antes de se ganhar força eu já tinha levantado essa possibilidade mas não imaginaria que o Galter teria um peso tão grande nesse dilema calma, calma, não confirmamos nada, né? mas, vamos lá Estorossa, Galter e Mael mas antes disso, deixa seu like para ajudar o canal se inscreve se não é inscrito visita os links na descrição aí da Nanastas IFC se você quiser ler o mangá, eles também traduzem assim como o pessoal da Comic Space também traduz link na descrição aí vamos para a teoria Bom, galera, o principal pivô para a teoria de ganhar força foi porque nem o rei demônio lembra do Estorossa a propósito, se você não está acompanhando o mangá isso aqui vai dar spoiler pra caramba então assista para sua conta em risco como eu estava dizendo, nem mesmo o rei demônio lembra do Estorossa e ficou na cara já que tudo que as pessoas lembram do Estorossa é apenas uma descrição e o feito dele ter matado Mael, o anjo mais poderoso aparecendo assim que tudo que as pessoas sabem sobre ele é uma memória ilutória vamos lá, as duas memórias principais que estão na cabeça de toda a humanidade na verdade, todo o planeta, né? é que, um, ele é o filho fraco do rei demônio que nasceu sem o poder da escuridão e ao receber o mandamento, o decreto despertou o poder da escuridão e ficou instável e a segunda memória é que ele foi a pessoa que matou Mael sendo o catalisador da guerra santa e da tensão entre as deusas porém, essas duas lembranças entram em desacordo como ele poderia ter matado Mael, o arcanjo mais poderoso se na primeira afirmativa diz que ele era fraco não conseguia matar nenhum inseto e Mael, mesmo tendo a graça Sunshine não seria como o Scano de noite Mael ainda teria o poder base de um arcanjo sendo assim, não tem recursos não tem diretrizes do Estorossa matar o Mael nem se for na garapa então já começa por aí as coisas a ficarem estranhas e pelos dados que temos no mangá está praticamente confirmado que as memórias das pessoas sobre o Estorossa são falsas sendo assim, o Estorossa pode ser um personagem implantado na mente das pessoas e quem é que brinca com memórias? quem é que brinca com mente? o Gauter! assim como o Rei Demônio falou dele no capítulo 272 que o Gauter teria feito alguma coisa e o Gauter teria poder pra isso além do mais, como eu já vinha destacando nos revistas aqui sempre que se fala em Mael o Gauter está envolvido seja por um pequeno quadradinho de Gauter boneco desconfortável por saber a verdade ou o último capítulo 272 do Gauter preocupado em levar algo alguma resposta ou certificar de algo envolvendo o Estorossa então vamos responder na minha narrativa por que Gauter fez isso e como aconteceu bom, o Gauter conhecia o Mael muito bem na verdade sabia do seu poder pelas palavras da marionete já dá pra definir que ele tinha um certo conhecimento das capacidades de Mael o Gauter na cadeira de rodas nos disse que iria acabar com a guerra no passado de Diane e de King então vamos lá coisa curiosa naquele passado não tivemos o Estorossa em canto nenhum o Estorossa não existiu os 10 mandamentos lutaram com os 4 arcanjos Diane e King lá adolou todo mundo interagindo mas o Estorossa não estava lá por que ele não estava lá? por que galera? deixa eu dizer a vocês o personagem Estorossa só nasceu depois daquilo porque aquele passado que é o que realmente aconteceu o Gauter não tinha criado ainda o personagem Estorossa na mente das pessoas ele ainda não era um personagem a compor os mandamentos ele criou em algum momento pós Diane e King ir embora então sabendo do grande poder de Mael e precisando colocar um fim na guerra como ele disse que iria colocar um fim na guerra o Gauter se sacrificou envolvendo um poder mágico isso é a minha versão né o que eu acredito na narrativa juntando um pedaço de tudo ele se sacrificou moldando as memórias de todos os seres que lá habitavam e qual a principal memória que ele conseguiu moldar ele não conseguiu apagar, deixar doido, essas coisas ele teve que impor alguma memória lá dar uma fantasiada e essa memória tinha que ser homogênea para todas e ter um significado muito importante que iria influenciar a guerra colocando um fim nela e que memória seria essa? a memória de que Mael morreu Mael morreu, mas na verdade não morreu né era uma memória até iludiu o próprio Mael e com a morte do Mael que na verdade vamos aqui já Mael seria o Estorossa a memória do Estorossa a memória de Mael que ele é Mael a memória de Mael que ele seria o Arcanjo Mael foi apagada e foi atribuída a memória dele como sendo o Estorossa filho do rei demônio assim como a memória de todo mundo foi alterada na qual o Estorossa matou o Mael por que isso seria importante? porque se for colocado a memória que o Mael morreu ele é o principal pilar dos Arcanjos ele é o trunfo de todos o respeitável Arcanjo mais poderoso se ele cai na guerra se eles perdem o Mael pressiona todo o clã das deusas a nossa, não vamos conseguir não perdemos o Mael olha o poder do rei demônio olha o poder da galera dos demônios não tem como temos que fazer o sacrifício para selar os demônios ou seja fazendo todos acreditar que o Mael morreu pressionou as deusas a sacrificarem os seus corpos e selarem os demônios assim ele retira do palco os dois maiores clãs que estavam como catalisadores de toda essa guerra o clã das deusas que perderia seus corpos e o clã dos demônios que seria selado por elas coisa linda estou pegando o Mael porque e nisso nasceu-se o personagem Estorossa para compor essa mentira que na verdade poderia ser o Mael e sem saber como o anjo ele cairia para o lado dos demônios seria até punido com eles ou Estorossa como eu falei Mael está do lado dos demônios porque tem uma foto mostrando todos os que compõem o lado dos demônios e nele tem um anjo de cabelos longos e de asas caídas e aparentemente bate com a descrição de como será o Mael e ele está logo na linha de frente Mael é poderoso o suficiente para isso agora lá vai mais um complemento mas e o Escanor como a graça apareceu em Escanor bom sem saber que ele era um arcanjo o rei demônio concederia o decreto do Meliodas que aparentemente era o amor eu ainda não vi os vídeos teorias por aí mas o Anonymous Underground lançou um muito bom com toda a informação vou dar uma conferida depois e saiu no Japão parece que o mandamento do Meliodas era o amor quando ele sai dos mandamentos do Traino ele deixou para trás o seu decreto então o rei demônio teve que dá-lo a alguém quem ele deu? ao Escanor o seu filho que matou o arcanjo mais forte só que quando o decreto que deve pertencer a demônios entrou no corpo do Escanor que não era um demônio expurgou expulsou a graça aquele corpo não era mais puro era maligno e a graça do Escanor que na verdade era a graça de Mael caiu saiu dele e caiu na terra e de alguma maneira depois de tantos anos foi parar no corpo do Escanor e isso é o que eu acredito se isso não for desmitido pelo Momake que saiu no Japão porque aparentemente saiu um Momake no Japão peguei umas páginas traduzidas traduzi meu colega do Comic Space nele tem a imagem do Escanor que alguns disseram que era a imagem do Mael mas pelas traduções que a galera fez parece que sair da imagem era na verdade do Escanor porém os balões de fala uma anja está dizendo que é um arco que só tem no Zomek galera vocês ainda não estão lendo ele mas só tem nos volumes pouco pedacinho em pedacinho e vai montando esse arco que é da missão contra a rainha Troll uma das anjas diz não pode ser aquela pessoa olhando para o Escanor ou aquele rosto olhando para o Escanor dando assim entender que ela reconheceu o rosto do Escanor e o Escanor responde que insolência e ela também fala sobre o Meliodas ter saído dos 10 mandamentos que fez o demônio perder a moral e que o Estorossa entrou após a saída ou seja as memórias do Estorossa implantadas nascendo o guerreiro Estorossa depois da saída do Meliodas depois de de alguma época aí provavelmente um pouquinho mais para lá da história que Diane King vivenciaram bom em resumo isso pode acabar com muitas teorias porque se ela reconheceu o rosto do Escanor e diz que ele é o Mael voltamos a teoria ou diz que ele é o Mael não diz que ele lembra Mael voltamos a teoria das reencarnações só que isso está distinto com a teoria do Estorossa ser o Mael são dois polos você tem que escolher qual direção acreditar e nós nem sabemos se eles vão se difundir se chocar tá muito misterioso mas aquela narrativa que eu disse é a que me faz crer que o Estorossa possa ser Mael e cai entre nós eu acredito que o Mael possa votar como vilão e a Estorossa tem uma baita pinta de vilão imagine ele racional e a Estorossa e a Estorossa e a Estorossa e a Estorossa Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho